E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, estamos aqui na casa do Michael comendo a mulher do Michael, né? Estava comendo aqui a mulher do Michael, mas não somos o Michael, galera, somos ele, o protagonista de Red Dead Redemption, John Marston, galera. Pois é, cá estamos nós com mais um mod de personagem, esse aqui funcionando muito bem. Esse terninho marrom, infelizmente, não é o que os caras estavam falando. O modder falou ali, mano, eu queria muito colocar a roupa de cowboy no John Marston, mas ainda não é possível, ainda não estamos conseguindo esse nível do mod, certo? Porém, já está bem divertido, olha o John, velho, que da hora. Esse mod muito irado, ele substituiu o Michael, né? Então no lugar agora do Trevor nós temos o Nico, no lugar do Michael nós temos o, o, como é que é o nome aqui? Do John Marston, galera, é o seguinte, vai ter um personagem também no lugar do Franklin, tá? Eu já vou avisar vocês quem que vai ser esse personagem, deixa o palpite aí na descrição, beleza? A gente vai dar um rolezinho aqui com o John Marston, eu só queria mostrar pra vocês antes que apenas essa roupa está funcionando no John Marston, ok? Se a gente for lá no quarto agora do Michael, qual quarto que é o do Michael mesmo? É esse aqui, né? Gente, eu esqueci qual que é o quarto do Michael, que bosta, não, é esse aqui, esse aqui, acho que é esse aqui. É, beleza, Amanda está ali dormindo depois de dar para o John Marston e a gente pode trocar de roupa, galera. E o único traje que funciona é esse aqui, não é nem traje, é o terno que seria o terno completo cinza, tá? O terno completo cinza, ele funciona, todos os outros ele fica peladão, peladão não. Ó, dá até pra tirar o palitó e ficar só sem camisa, ó, dá pra tirar a calça e ficar só sem calça, né, velho? Dá pra fazer esse tipo de coisa ainda, né? O traje ainda tem que melhorar aqui. Deixa eu colocar aqui um traje só pra vocês verem qualquer outro traje, certo? Ó, deixa eu pensar aqui. Não, não tá indo. Deixa eu, na verdade, eu tirar esse terno. Vou colocar outro terno, né? Ó, o outro terno, ele fica assim, né, todo invisível, né? Todo transparente, todo vazado. Cara, é da hora ver o rosto do John Marston realmente, né, iluminação bater e tal. Nos deixa empolgados aí pro que essa próxima geração vai poder oferecer em questão gráfica, né? Vamos lá voltar então pro terno. Eu vou colocar o palitó cinza agora e eu virei o homem sem pernas, né? Então o braço dele se movimenta muito bem e tal. Mas a perna fica ali toda bugadeita, né, jovens? Enfim, são algumas opções. Eu vou sem perna mesmo. Vamos dar um rolê. Vamos ativar o modo Dead... Ah, mentira, tá? Não tem modo Dead Eye. Antes que algumas pessoas tenham, né? As pessoas acreditam. Ah, Dead Eye. Não, não tem, gente. Não tem Dead Eye. É só realmente aí a modificação do personagem, né? Vamos matar alguém na rua? Só para... John Marston, você é um pistoleiro, rapaz. Eu como um bom pistoleiro, você... Uou! 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 Pera aí, é o Jimmy que tá aqui. Eita, cuzão! Eu não posso matar ele? Deixa eu ver. Eu quero explodir, então, o carro. Vamos ver se eu consigo explodir o carro. Pera. Segura a tab, né? Vai para o lado aqui. Ok. A gente vai equipar agora RPG. Explodiram o carro e mataram o Jimmy! Jimmy! Acabei de matar o Jimmy com o John Mar... Ai, filha da puta! Ai, eu quero um cavalo! Eu quero um cavalo! Eu viajei no tempo! Socorro! Eu quero um cavalo! Um cavalo! Caralho, John Marston. Vamos lá dirigir um pouco, vai. Eu vou tentar... Eu vou tentar colocar uma câmera legal para dirigir aqui. Deixa eu ver. Uou! Sai a polícia! Eu sou um cowboy do velho oeste de outro jogo da Rockstar. Eu sou muito agressivo. Agressivo. Vocês viram que até tem um sotaquezinho no John Marston, né? Vamos ver aqui as mãos do Michael. É, são ainda as mãos... Caralho, tá... Caralho, tá... Essa mão aqui, eu não sei se é do Michael... Eu acho que ela é do John Marston, hein? É a mão do John Marston, jovens. Olha aí, que louco. Agora ficou da hora. É a mão com cicatriz e tal. Eu pensei que ia ser a mão do Michael. Não é não, mano. É a mão do John mesmo. Olha que louco. Olha que louco. John Marston fugindo de carro aí da polícia de Los Santos, né? É muito da hora, né, manos? Bom, pessoal. É o seguinte. Se vocês tiverem sugestões de mods, não esqueçam de mandar. Hoje eu já trouxe um vídeo do mod de caminhoneiros, se você não viu. E agora eu estou trazendo esse mod do John Marston. E o último que eu trouxe foi o do Nico Bellic, né? Esse aqui, se vocês podem ver, aliás, a questão do cabelo, por exemplo, né? Ficou muito melhor do que naquele do Nico, por exemplo. Eu estou aprendendo a mexer nessa porra. Deixa eu... Pera aí. Esse cara é chato, mano. Meu Deus. Brrrr. Ui, aí. Caralhão! John Marston na fita, velho. Eu sou o cowboy. Cowboy John Marston. Mato o zumbi. Morro no final. Eu sou spoiler. Vai. Vem aqui. Tire você. Mas o bagulho é louco, né, cachorro? Eita porra. Morri ali, o John Marston reagindo aos tiros. Vamos, pessoal. Mod rapidinho. Só para mostrar para vocês mais um personagem que está aí dentro do jogo. Se saírem algumas atualizações com roupas mais legais, eu volto a trazer. E se vocês tiverem aí algum personagem que vocês conheçam que já existe o mod... Ó, o John Marston se machuca também. Que legal, ó. Ele estava machucadão, mano. Olha que brisa. Caralho, caralho. Ó, ó a cara dele que louca, mano. Ai, muito foda. É bom, pessoal. Então é isso aí. Se você gostou e tiver alguma coisa para sugerir, o campo dos comentários está aí para isso. Não esquece de deixar o seu joinha. Esse negócio de trazer modos é realmente bem difícil. Então eu conto com o apoio de vocês para continuar trazendo o máximo de conteúdo possível sobre GTA V de PC. Pessoal, muito obrigado por terem assistido bem esse vídeo até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!